Boa noite aí família Despremei sem ninguém Tranquilo no freestyle E vou sempre além Travém irmão Porque tô tentando Rimar contra você Mas seu talento eu não consegui ver Cadê onde você conseguiu esconder Então diz aí Na moral Você é muito fraco E não segue no instrumental Falou de evolução Escuta meu irmão Aqui é o rap favorecido pelos irmãos E tô no rap Essa é minha rima Falou de mim E agora escuta essa rima Então aí Fazendo essa diferença Moleque, isso rima Igual minha jumenta E o vovó vai ficar louco Quando eu encostar E agora vamos fazer o rap de verdade E essa rima vamos fazer Aí leque Essa é minha rima Por desculachar Com a tua prima E aí família Vamos fazer a votação, certo? Vamos lá Vamos lá Barulho pras rimas Do rap Barulho pras rimas Do sequela do rap 1-0 do rap Você cola a volta Certo? Só dá Ainda me chamando Com o clássico do moleque Mas daí É, lembrando que é a primeira vez Do moleque, hein Bob É, a primeira vez dele Eu sei, mano Eu sei, mano Oxe, dá hora, mano Dá hora, mano Só fica calmo, mano É que não dá pra ficar até, mano A minha rima tá bacana E os mano tá gostando Escuta é o free Agora eu tô mandando Essa é a rima Da todos os parceiros De queijo de sopa Aqui é todo mundo Por inteiro E tamo aí nessa ousadia A rima tem começando Agora isso não é a vizinha E a tamo aí nessa diferença É a rima da aldeia Salve presença Aqui na aldeia tá legal Vou mandando o carro Fechado com o rap Tô entrando agora Não vou te esculachar Porque não vou falar de sogra Vai no rap 30 segundos no rap Aê Namorado, sozinho Aposta nas vassuras Você é o sequelado A lenda por cima Sem postura Sei que eu falava a minha rima Namorado, chega E aprende a fazer uma rima Falar de família Aqui não convém As ideias é visão E assim a gente vai ali Tô começando agora Mas cê tá ruim pra caralho Desmerecer, então vai embora Aê Namorado, eu tô aqui Pra desmega pesar Namorado, eu vim aqui Pra te apoiar Você quer começar Eu vou falando A ideia é quente Começa, mas eu não Preciso nem mais Consciente Faça com a mente Faça com a digição Faça essa porra Com a mente Com seu coração Da hora demais Aê família Barulho pras rimas Do sequelado do rap Barulho pras rimas Do rap Do rap passou Aê sequela Aê sequela Chega aí, mano Parabéns, moleque Aê palma pro sequelado Primeira vez do parceiro aí Mas não é fácil Tá aqui dentro, mano Não é pra qualquer um, mano Se você acha que é fácil, mano Então vem pra cá, certo Que o espaço é aberto Pra todo mundo Então vem lá Qual que vai ser a próxima batalha